Ah, a política. Sou ávida consumidora de séries televisivas que se passem nos meandros políticos, confesso. Ele é House of Cards, Scandal, Good Wife, enfim. E porquê? Por saber que qualquer semelhança com a realidade não é pura ficção. É mesmo assim. E não, não, não vou pelo caminho de que é tudo igual, cadeia com eles. Não, há diferenças no estilo, nos meios, para atingir os fins, nas ideologias, cada vez menos, mas na essência é tudo igual. Um planeta fechado, onde quem entra é engolido por uma sede maior, que se sobrepõe a tudo e todos. É uma fome e uma ânsia que vive em espiral e onde os eleitores são peões. O problema é que muitos, quando entram, deixam os valores à porta, como se fizesse parte dos rituais de passagem. Também temos por cá cenas dignas de House of Cards em solares. São diabólicos, como os restantes da televisão. É tudo um jogo, onde um grupo de viciados nada vê para além do caminho para a meta. Têm momentos de lucidez, quando há abalos. Seja o Trump na América, ou a Le Pen em França, ou as nossas coisas domésticas. Mas depois continuam imperturbáveis, como se nada fosse. Há a política. Há na América.